Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu galardão Nem aventurado sou Tu és minha porção Imense e puro é Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Senhor, por Ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Sublime sorte Comer a mim Por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No Teu reino de amor És minha porção És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Tu és minha porção Tu és minha porção Obrigado.